Estou aqui com o PA fazendo esse vídeo para fazer a continuação, estou continuando aqui, é a montagem inicial do PA, IRF530 ligado, alimentando, fazendo uma ligação em série para a gente colocar ele no devido lugar, 10 milivolt, então eu liguei aqui na saída da fonte uma lâmpada de 12 volt, de automóvel, de farol, na saída da lâmpada eu fui no mais do multímetro, o menos do multímetro, liguei no 13.8 volt da placa, e aqui vai para o terra, já tem na placa aqui, e o mais BT que pediu para ligar, que ele é justamente para acionar o relé, o relé está atracado, está acionado em TX, é o BT que faz isso aqui, a ligação do relé, então ele está ligado direto na fonte no mais, então é isso, agora eu estou aqui com o meu multímetro já alinhado, eu estou em 9.3, através do R30 eu consigo colocar os 10 milivolt que eu preciso, só que está muito sensível esse trimpote aqui, e eu não estou conseguindo chegar a 10, está passando um pouco, não tem problema, eu vou tentar colocar 11 milivolt, 7, 8, 11 milivolt, 11.1, é o que eu consegui nele aqui, aí eu estou usando a outra mão na câmera, também pode ser que eu consiga depois, mas eu acho que está o ideal, 11 ou 9 milivolt, vou ver o que eu faço aqui, então é para mostrar para vocês que eu estou fazendo a continuação do vídeo, do Ararim, agora partindo depois de tudo pronto, da placa toda montada, PFO, tudo certinho, está aqui, partindo para o PA, então agora eu vou desligar tudo e vou fazer a continuação aqui, a ligação do buffer, e as bobinas também já estão enroladas, e eu vou começar a montar agora o final, já coloquei aqui 11 milivolt, vou tentar 10, 10.9, 11, o mínimo que der aqui para mim, entre 10 e 9,5, 10, esse trimpote não é muito bom, além disso ele é em pé, e ele tem uma regulagem que tem que ser uma chave, é uma chave Arlen muito fininha, aí eu não tenho, aí eu fiz um, eu descasquei um pouco o palito de fósforo, encaixei aqui e deu para mim poder regular, está aí para vocês a continuação do PA, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado por assistir o vídeo.